Canta de novo, trovador, a merengóia, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona canta, os salões arrastando, seu vestido rendal. Esse coqueiro me da dor, onde a mara minha rei, nas noites para de mim. Dá-lá, dá-lá. Olá moçada, boa tarde, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui começando mais um aula de história, né gente? História do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o momento decisivo da história do Brasil, a Ia Vargas. O período ali, em que nós temos a predominância dessa personalidade. Dessa figura, Getúlio Dornelis Vargas. É um período que vai de 1930 a 1945. Então, bem depois da Revolução... ...de 30, que encerra a República Oligárquica. E antecede a democracia liberal. O período do... ...a democracia liberal, que vai ali de 46 até 64. Beleza? Todos muito bem-vindos. E eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Eu coloquei... ...sabe? Eu mandei pela Maria, e ela já compartilhou com vocês, um material... ...a história do Brasil, gente, tem muito detalhezinho, né? Então, o que que acontece? Eu compartilhei por meio da Maria, e ela já colocou lá disponibilizado pra vocês, um resumo esquematizado de Getúlio Vargas. Assim como eu fiz com as matérias anteriores... Deixa eu ver se compartilhou ali. Parece aí? Olha aí se pareceu. Parece. Assim como eu mandei pra vocês também, resumo esquematizado do período joanino. Todo período imperial, né? Eu tenho um resumo de primeiro reinado, um de período regencial, um de segundo reinado, e um de primeira república, que foi correspondente às aulas 8 e 9, né? As aulas 8 e 9 corresponderam à primeira república. Eu coloquei tudo lá. E esse resuminho aqui é correspondente a Getúlio Vargas, gente. Dá uma olhada lá. O que que eu faço? O resumo, ele não substitui a aula, tá? Ele é uma forma de você saber o que é importante saber nesse período. Então você vai fazer um check. Às vezes você olha e fala assim, caraca, esse negócio de interventores estaduais eu tô por fora, não tô sabendo não. Aí você dá uma pesquisada, viu, gente? Eu coloco todos os tópicos que caem nas provas em cada um desses períodos de história do Brasil, tá? Sou muito metódico, muito sistemático. Então eu coloco todos os tópicos que eu preciso trabalhar com vocês, porque eles são passíveis de cair em provas, tá? É claro que eu falo de cada um deles aqui no resumo esquematizado bem rápido. Então, como eu disse, ele não substitui uma aula absolutamente. É mais pra você saber ali a ordem dos assuntos, a importância desses assuntos. Se você tá por fora de uma coisinha ou outra que aparece nesse resuminho, você dá uma pesquisada e é mais pra ajudar vocês a organizarem a cabeça de vocês mesmos. Belezinha, gente? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, vamos fazer como de costume, tá, gente? Nós vamos trabalhar a parte teórica nessa primeira hora e aí nós vamos depois resolver algumas questões da nossa lista, da nossa postura dessa semana. Pode ser? Tranquilinho? Então vamos lá. Gente, segura aí, aperta o 5, que é muito assunto, tá? Mas é muita coisa legal também. Vamos ver aqui, ó. Gente, em Aravardas, eu gosto de trabalhar aquele modelo clássico. Primeiro a gente vai trabalhar política, depois economia e depois cultura e sociedade. Porque política na Aravardas é o que mais cai, gente. Então tem muita coisa. Você vai ver que a maior parte do tempo na aula de hoje, a gente vai falar da história política da Aravardas, que é esse número 1 aí. Lá no finalzinho, eu vou falar um pouquinho de história econômica na Aravardas e de história cultural na Aravardas. Ficarem também essas questões, mas são menos assuntos, tá? Então, pra ficar didático, pra não confundir a galera, eu separei política, economia, cultura e sociedade. Belezinha? Então vamos embora. Eu tô explicando isso, gente, porque às vezes eu tô falando de política, eu chego lá no final, Vargas é deposto pelos militares e aí tem eleições, produta. Aí eu volto lá no início pra falar, então, gente, Vargas teve que lidar com a crise de 29, porque eu vou falar de economia. Aí tem gente que fala assim, mas você já não tinha terminado, você voltou no início? Mas é isso, gente, porque primeiro a gente vai falar de história política, então mais toma tempo. Depois a gente volta pra falar um pouquinho de economia, não era Vargas, de maneira geral. E de cultura, não era Vargas, de maneira geral. Show? Então vambora. Gente, vamos lá. Gente, era Vargas, nós temos três subperíodos nesse período que é conhecido como era Vargas, tá? O primeiro subperíodo é chamado de governo provisório, que é quando Vargas assume o poder, lá em 1930, na Revolução de 30, até a redemocratização, em 1934. Esse período de 30 a 34, o título oficial dele era chefe do governo provisório. O negócio era pra ser provisório, tá? É um provisório que durou quatro anos. E é um período de governo autocrático do Vargas, né, gente? Porque nesse período ele suspende a Constituição, fecha o Congresso, tira os governadores dos Estados em nome de interventores, só antecipando uma visão panorâmica. Então é um governo autocrático, autocracia, poder, uma ditadura. Falando em termos mais populares, autocracia é um jeito chique de falar uma ditadura, tá, gente? Governo provisório é uma ditadura. Você não tinha Congresso, não tinha Constituição, os governadores eleitos tinham sido depósitos e ele escolheu interventores, tá bom? Então esse é o primeiro período. Em 1934, você tem a redemocratização e o Vargas consegue costurar alianças no Congresso pra ele ser eleito o presidente de transição. Porque o primeiro presidente, quando vem a Constituição de 1934, ele seria eleito indiretamente pelo Congresso. E o Vargas é tão abridor politicamente que ele costurou as alianças pra ele ser esse presidente de transição. Então de 1934 a 1937, ele é presidente constitucional, eleito pelo Congresso, não foi pelo voto popular, mas já era constitucional porque tava previsto na Constituição que o primeiro presidente ia ser eleito indiretamente pelo Congresso. Mas esse mandato dele, moçada, ia de 1934 a 1938, era um mandato de quatro anos. Como eu acabei de dizer, o governo constitucional vai de 1934 a 1937. Por quê? Porque em 1937, em aliança com os militares, ele dá um golpe de Estado e instala uma ditadura. É a ditadura do Estado Novo que vai de 1937 a 1945. Aí vem a redemocratização e tal. Os militares não deixam ele candidatar e eles saem. Então, resumindo, você tem três subperíodos na Era Vargas. A Era Vargas vai de 30 a 45. Os três subperíodos são o governo provisório que vai de 30 a 34, o governo constitucional que vai de 34 a 37 e o Estado Novo que vai de 37 a 45. Professor, eu tenho dificuldade de ir ouvindo e imaginando o que você tá falando. Que falta que um quadro faz em professor. É, mas não faz não porque a gente tem resumo esquematizado aqui. Nosso resumo esquematizado quem baixou aí, ó, já vai acompanhando. Quem não baixou, Era Vargas, 30 a 45. Periodização, governo provisório, 30 a 34. Governo constitucional, 35 a 37. Estado Novo, 37 a 45. Agora vamos falar de cada um deles em detalhes. Primeiro governo provisório, foi aí. Exatamente, Rafael. Você entendeu muito bem. Vargas fez parte do golpe de Estado que a gente conhece como Revolução de 30 em aliança, em parceria com as Forças Armadas do Brasil. Então, a Revolução de 30, na verdade, foi o segundo golpe militar da nossa história. O primeiro golpe militar é conhecido por Proclamação da República em 15 de novembro de 1889. O segundo golpe militar é conhecido por Revolução de 30 em 1930. Belezinha, Rafa? Tranquilo? Aí ele subiu ao poder. Beleza. Então, vamos embora. Aqui, ó. Governo, professor, vamos saber. Aqui, ó. A Revolução foi triunfante, Rafa. Dá uma olhadinha nessa foto aqui que é interessante, ó. Você tem Getúlio Vargas em trajes militares, aqui com o general, né, Joa Estavra, comandando as Forças Armadas e aqui com alianças do Estado de Minas Gerais, do Nordeste e tal. Isso aqui é o jeito que sai um jornal governista. Os jornais governistas, Rafa e demais, dá aquela puxadinha de saco, né? Aí eles chamaram de Revolução. Até hoje, na literatura, parece assim. Só que foi um golpe, né, gente? Foi um golpe. Vamos lá. Primeira coisa pra entender do governo Vargas é o Estado de Compromisso. O que é isso? Eu vou aqui intercalando, mostrar os nossos slides com o nosso resuminho esquematizado. Porque em sala de aula, o que eu faço? Eu vou colocando os slides e a gente vai fazendo o esqueminha do quadro. Coisa bem tradicional pra didática render, tá? Como aqui não tem como ir fazendo isso, eu vou intercalando os meus slides com o meu resuminho esquematizado aqui pra vocês verem, tá? Estado de Compromisso, o Estado de Compromisso é quando o Vargas fez o seguinte, era o jeito de governar do Vargas. Era o jeito de governar do Vargas. Ele tinha em torno dele alianças muito heterogêneas, isto é, muito distintas, com interesses distintos e às vezes interesses até confinantes. E o que ele fazia? O Vargas, ele se colocava mais próximo dessas elites em disputa que faziam parte da base de poder dele do que um do outro. Aí ele se colocava como o árbitro das disputas e isso ressaltava o poder dele. Tá abstrato? Pode ficar confuso. Vou trazer pro concreto ilustrando, vai ficar mais claro. Por exemplo, apoiava o governo Vargas os coronéis de Minas Gerais, bem tradicionaiszões, tipo lá, República Oligarca, coronelzão, do interior de Minas. E o pessoal, os tenentistas. Os tenentistas, vocês se lembram, era a base do exército brasileiro lá na década de 20 e eles eram muito críticos dos coronéis. Ambos apoiavam o Vargas, tá? O que o Vargas fazia? Os dois aqui não conversavam. Os coronéis e os tenentes, coronéis no sentido de coronelismo, de fazendeirão, não de membro do exército, não compartilhismo. Vocês estão entendendo, né? E os tenentes do exército. Esses caras não se gostavam. O Vargas era amigo dos dois. Quem que era o cara que tomava as decisões e era mais poderoso que os dois? O Vargas. Então, basicamente, o Vargas incorporou a função de intermediador dos interesses de vários grupos que estavam na base dele. A base do Vargas era muito heterogênea. Você tinha tenentistas no exército, você tinha os antigos oligarcas, coronelzão mesmo, tá? No Nordeste e em Minas Gerais. Você tinha industrialistas que tinham interesse em aprofundar a industrialização do país. Você tinha o pessoal do Partido Democrático Paulista, o PD, tá? E aí, o que que acontece? O Vargas sendo o árbitro dessas disputas? Isso ressaltava o poder dele. Outra ilustração pra ficar claro o que que é o Estado? O que que é compromisso? É quando eu quero uma coisa e você quer outra? Ninguém tem as suas demandas plenamente satisfeitas. Nós chegamos no meio termo. Sinônimo de meio termo. Compromisso. Você chega no meio termo. É o Estado de compromisso em que esses grupos heterogêneos chegam ali no meio termo na base de Getúlio Vargas. Belezinha? E isso ressaltava muito o poder do Vargas. Viu, gente? Beleza, então? Isso é a primeira coisa. Bom, outra coisa. A primeira ação que o Vargas faz ao chegar no poder na Revolução de 30 é fechar o Congresso. Tudo mesmo dia. Ele fecha o Congresso. Ele suspende a Constituição. Aquela Constituição de 1881. Ela deixa de vigorar. E ele vai retirar os governadores dos Estados. Os governadores eleitos dos Estados. E vai nomear no lugar dos governadores interventores federais. Interventores em nome da Revolução. Ele vai contemplar principalmente tenentistas. Líderes tenentistas. Porque em 1930, gente, o tenentismo tinha chegado na patente de general, né, gente? Nós já temos ali os generais tenentistas. Enfim, engraçado isso, né? Porque o nome do movimento é tenentismo porque começou entre os tenentes e aí ele vai contemplar o Getúlio Vargas os tenentes nos Estados. Nomeando lideranças tenentistas para serem interventores nos Estados. Aqui em Goiás aconteceu uma coisa interessante. Um líder tenentista que não era militar. Ele era médico. É o que se chamou na época de tenente civil. Havia os tenentes civis. Pessoas que não eram do Exército mas compartilhavam os ideais do movimento tenentista. É o caso do médico Pedro Lúvio Teixeira que foi nomeado interventor estadual por Getúlio Vargas. E aí você vai ter aquela refrega, aquela disputa, aquela rivalidade do Pedro Lúvio Teixeira com as antigas oligarquias de Goiás lideradas pela família Calhado. Antônio de Ramos Calhado e tudo mais. E isso aconteceu em todos os estados. Tá? Belezinha? Aí o que acontece, gente? Isso foi em 1930, a Revolução de 30. Qual que era a proposta? Agora de Goiás falando pra Rafa e pra outras pessoas que perguntavam se era golpe. O Vargas não tomou o poder em 1930 com o apoio do Exército. Ele usou uma tática que não é só na política que se usa, gente. Na vida você usa muito isso, que eu sei. Nem de coisa pessoal, mas eu sei. Porque isso é do ser humano, gente. A história a gente tá falando de ser humano, tá? Que é o seguinte. Eles falaram assim, ah, é provisório. Logo, logo, a gente vai convocar eleições pra uma assembleia constituinte pra gente dar uma constituição pro Brasil. E vai ser tudo lindo. E a gente vai ter uma nova constituição. Só que os caras ficam enrolando, gente. Isso é muito comum, né? Tanto que você só vai ter a redemocratização completa em 1984. É por isso que ela chama de governo provisório. Só que quem começou a protestar porque tava demorando? São Paulo. São Paulo começou a protestar. Você vai ter manifestações fortíssimas nas ruas da cidade de São Paulo exigindo uma constituinte. Veja só. São Paulo impunido exige a constituinte. Justiça. Tá vendo aqui? Porque, de fato, moçada, convenhamos, o Brasil tava vivendo um sistema autoritário, né? Que é chamado de um jeito bonitinho, com um rótulozinho fofinho, chamado governo provisório. Na prática, é um estado morando, um governo autoritário. O Congresso tava fechado. O Getúlio não foi eleito. Pelo contrário, foi derrotado nas eleições de 30. A Constituição estava suspensa. Ele trocou os governadores dos estados por interventores nomeados por ele. Ou seja, pessoas que não tinham sido eleitas. Então, o pessoal em São Paulo começa a cobrar a redemocratização. são as manifestações constitucionalistas paulistas de 1932. Moçada, o Vargas tinha nomeado o interventor lá em São Paulo. Como é que esse interventor, que chefiava a polícia militar lá em São Paulo, a essa altura, vai lidar com essas manifestações? Repressão. Duríssimo. Desce o sarrafo nesses manifestantes. Resultado. Um belo dia, quatro estudantes são mortos nessas manifestações. Fruto da violência policial. Esses estudantes, gente, eles eram quatro estudantes da faculdade de direito do Largo de São Francisco. Era o Instituto de Educação Superior mais prestigiado do Brasil naquela época. Faculdade de direito do Largo de São Francisco é o que hoje é a faculdade de direito da USP, tá, gente? Então, assim, sua neta. Quatro meninos estudantes da faculdade de direito do Largo de São Francisco que hoje é a USP foram mortos com cacetete na cabeça que abriu o crânio deles nas manifestações de 1932. Isso gerou uma comoção sem precedentes. Porque o que acontece no Brasil, gente? Além de ser realmente uma coisa bárbara em si, qualquer pessoa que tem um pouco de noção de, já entendeu por que isso gerou uma comoção, eles eram quatro estudantes brancos, de classe média alta, estudantes da faculdade das elites. E no Brasil, vocês sabem bem, o luto, ele é seletivo. O luto para quatro meninos negros e pobres na periferia é diferente do luto oferecido pela população pela mídia, enfim, pelo Brasil, para quatro meninos brancos de classe média alta das elites, né? Então isso gerou toda uma comoção na sociedade paulistana e isso vai formar um movimento que vai potencializar essas manifestações constitucionalistas de 1932 com o nome de NMDC. NMDC vem das iniciais dos nomes dos quatro estudantes de direito mortos. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Isso virou um símbolo desse movimento que depois dessas mortes cresceram ainda mais. Ou seja, a atitude do interventor paulista que era como se fosse o governador paulista, vocês entenderam, né? A atitude dele foi de descer a borracha. Resolveu, piorou, porque quatro meninos morreram e isso deixou o pessoal ainda mais indignado e as manifestações aumentaram. Culminando, moçada, com a expulsão desse interventor pelas elites paulistas, com o apoio da Polícia Militar, da Força Pública Paulista e São Paulo simplesmente declara guerra ao governo federal encabeçado por Getúlio Vargas. Nós começamos, então, a maior guerra civil da história do Brasil que é a Revolução Constitucionalista Paulista de 1932. São Paulo versus Getúlio Vargas contra o governo oficial de Getúlio Vargas, tá? Com a proposta de quê? De tomar o poder no Rio de Janeiro pra redemocratizar o país. Pelo menos essa era a proposta. O princípio, vocês iam fazer isso porque se eles vencessem a guerra ia ser outra história. Aqui, ó. Aqui as fotos da Revolução Constitucionalista. Aqui são cartazes da Revolução Constitucionalista Paulista de 1932. Você vê aqui, ó. Você tem o dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Aqui, MMDC. Virou um símbolo, gente, aqui, ó. Eles estão à sua espera para completar o batalhão. Aliste-se. Aliste-se nas forças revolucionárias paulistas, né? MMDC. Aqui um outro cartaz. Abaixo a ditadura. Ditadura de quem? De quem? Bandeira de paulista. Tá se guiando na mão aqui, ó. Getúlio Vargas. Tranquilo? Luzada, eles foram derrotados, tá? No fim eles acabaram sendo derrotados e como eles foram derrotados, Getúlio venceu e tudo mais. A gente pensa que não deu em nada. Errado. Vargas, ele teve que... Ele percebeu com a Revolução Constitucionalista Paulista que ele teria que ceder. Ele teria que contemporizar com aquela que era a mais rica e mais poderosa elite brasileira até então. Que era a elite paulistana. E aí o que acontece? Vargas vence a Revolução Constitucionalista mas ele... ...de processo de redemocratização, tá? É por isso que se costuma dizer nos vestibulares que os paulistas na Revolução Constitucionalista de 1952 eles foram derrotados militarmente mas eles foram vitoriosos politicamente porque o que eles queriam que era a redemocratização de fato aconteceu. Porque Vargas percebeu que não daria pra segurar que ele ia ter que redemocratizar. É aí que Vargas procede ao início a eleição de uma constituinte que é eleita em 1923. Agora, mais importante do que essa constituinte até no longo prazo foi o Código Eleitoral decretado por Vargas em 1932 que ia regular as eleições da constituinte. É um Código Eleitoral revolucionário. Mudou muito. É o nosso Código Eleitoral de 1932. Esse Código Eleitoral traz muitas inovações. Primeira inovação. O voto feminino. Garante o voto feminino a participação política das mulheres votando e sendo votadas. A Constituição de 1891, gente não proibia explicitamente a participação política das mulheres. Só que a interpretação que se fazia lá na Primeira República é que se não permitia explicitamente quer dizer que as mulheres eram proibidas. Olha que absurro. Alguns estados já estavam avançando no sentido do voto feminino. Por exemplo, a Paraíba em 1928 as mulheres já puderam votar nas eleições na Paraíba. Que a Constituição paraibana permitiu. Já em 1929 um ano depois da Paraíba você já tem eleições com participação feminina no Ceará. Olha o Nordeste aí sendo sendo a vanguarda da luta pelos direitos femininos no Brasil. Então, você já tinha alguns exemplos nesse sentido. Agora, direito do voto feminino em nível nacional é uma conquista do Código Eleitoral de 1932. Belezinha? Mesmo assim, havia limites para a participação feminina. A mulher casada ela precisava de autorização do marido para poder votar e ser votada. A solteira precisava de autorização do pai. Era um absurdo. Mas enfim. Voto feminino, participação feminina sem nenhum limite é uma coisa que vem só com a Constituição de 46. Aqui, ó. Primeira mulher eleita deputada federal foi a médica cirurgiã doutora Carlota Pereira de Queiroz. Tá, gente? Então, foi um avanço pra ela que o Brasil ela representou um avanço na história do Brasil a primeira deputada federal eleita no Brasil. Doutora Carlota Pereira de Queiroz. Um segundo avanço importante que vem no Código Eleitoral de 1932 é o voto secreto. Até então, o voto era aberto. Gente, isso é terrível, né? Tem muita gente que não declara o voto hoje em dia nas redes sociais tudo mais com medo de perder o emprego. Porque às vezes o patrão é de uma linha política o empregado é de outra ele fica caladinho não fala nada com medo de perder o emprego. Imagina naquela época. Entendeu? Então, assim, o voto secreto foi uma conquista da democracia brasileira. Porque hoje a pessoa pode manter seu voto secretinho ali se ela acha que não tá tendo oportunidade, ocasião, ambiente pra falar mas na hora ali ela vai poder votar com consciência. O voto vai ser de consciência e não de procuração. Então, isso aqui foi um tiro de bala de prata no poder dos coronéis. Porque os coronéis eram chamados assim porque eles tinham seu curral eleitoral e por meio do voto de cabreza daquelas técnicas que nós estudamos nas aulas passadas eles simplesmente reprimiam o seu núcleo ali e obrigavam as pessoas a votarem que eles queriam. Não é assim? Não é, Eduardo? Deus me livre mesmo. Eu, hein? Aqui, moçada. E esse ano, gente eu não falo de política partidária eu falo de situações, tá? Esse ano a gente tá tendo casos de violência política muito graves e eu como historiador eu vejo isso com muita preocupação, né, gente? Porque numa democracia é fundamental que as pessoas aceitem a existência do outro lado, tá? Mas tem muita gente que tá pregando simplesmente a destruição física mas com esse assassinato do outro lado. Então, assim, a gente tá num momento pessoal chama de polarização, não é um momento de crise da democracia muito grave, tá, gente? Mas vamos lá. Moçada aqui, ó é código eleitoral outra, então você tem um voto secreto que é uma conquista não é isso? É bem triste, né? Aqui, ó código eleitoral título de eleitor foi um avanço, né, moçadinha? E passou a ter, olha só pelo código eleitoral de 32 quem passou a cuidar das eleições foi a justiça eleitoral foi o poder judiciário até então, quem promovia as eleições eram os poderes legislativo e executivo Moçada, você pega o executivo e o legislativo pra montar as eleições isso é uma barilogue, né? Vocês não são ingênuos pra entender porque que vigorava a fraude e a corrupção, né? Aí, o que aconteceu com o código eleitoral de 32? Eles importam o modelo que vem dos países com a democracia mais avançada do mundo até hoje, né, gente? O poder judiciário ele é feito por membros não eleitos e eles são de carreira então, ou seja, são permanentes então, eles têm mais idoneidade pra regular a promoção dessas eleições e a fiscalização então foi um avanço também é por isso que até hoje desde o código de 32 quem faz as eleições é o tribunal eleitoral, gente, né? Você tem o TSE nem o chefe do poder executivo o presidente da República nem o chefe do poder legislativo promove as eleições, não eles estão ali do lado fiscalizando, observando transparência mas quem promove é o TSE e nos estados o tribunal regional eleitoral e isso foi um avanço do código eleitoral de 32 então, resumindo avanço do código eleitoral de 32 voto feminino voto secreto e justiça eleitoral beleza? Foi um grande avanço pra democracia brasileira, gente impressionante foi a primeira vez que realmente as eleições passaram a valer de fato Bom, Lúcia, daí você vai ter a Constituinte de 33 Constituinte eleita e eles dão ao Brasil uma nova Constituição a Constituição de 1934 essa Constituição de 1934, gente ela era muito inspirada na Constituição da República de Weimar aquela que foi destruída pelo Peter, tá? uma Constituição bastante liberal democrática, avançada e tudo mais e é uma Constituição que tem que durar pouquíssimo tempo a partir de 1934 a 1937 quando veio o golpe militar do Estado Novo lá com Vargas beleza, a Constituição de 1934, Lúcia o Vargas consegue articular pra ser o presidente de transição porque pela Constituição de 1934 o primeiro presidente seria eleito pelo Congresso pra ficar quatro anos a partir de 1938 ou seja, o segundo presidente aí sim seria eleito pelo Ovo Popular o Vargas conseguiu articular no Congresso pra ele ser eleito indiretamente pelo Congresso e aí você vai ter o governo constitucional de Getúlio Vargas que vai de 1934 a 1937 beleza, Lúcia? Lúcia, durante o governo constitucional de Vargas você vai ter, aí pronto é a democracia aí você vai ter o surgimento de partidos políticos liberdade de imprensa liberdade de expressão os debates políticos voltam com tudo então é um período inclusive com debate público bastante polarizado surgem dois grandes partidos nesse período um partido de esquerda ANL, Aliança Nacional Libertadora liderada por Luiz Carlos Pestes e um partido de extrema direita a Ação Integralista Brasileira um partido de inspiração fascista liderado pelo Plínio Salgado tá? então foi um período, gente em que havia dois grandes partidos que surgem nessa época que polarizam as opiniões e tudo mais são dois primeiros partidos de massas do Brasil ANL e AID vamos falar desses dois partidos aqui aliás, qual que é o contexto internacional, gente? isso aqui, ó nos anos 30 crise da democracia liberal por conta da crise de 29 que foi interpretada na época como uma crise da democracia liberal uma crise do liberalismo então você tem a ascensão nos anos 30 tanto na Europa quanto no Brasil na América Latina no Brasil, inclusive de ideologias antiliberais de extrema direita e extrema esquerda então nos anos 30 foi um período em que os partidos comunistas europeus e os partidos fascistas europeus cresceram muito porque as pessoas elas estavam descontentes com a democracia liberal então elas estavam procurando alternativas na extrema direita e na extrema esquerda tá? e o Brasil não curte fora o Brasil tem inserido no contexto internacional nós temos aí a escalada de dois partidos também bastante extremos, tá? Vitória, a resposta é não tá? o populismo é uma característica mais do Estado Novo que vai de 37 a 45 lá com o Departamento de Imprensa e Propaganda com o Tribalismo com o CLT a gente vai ver isso lá mais na frente, tá? e a Marcele tá perguntando quem é o líder da NL? Marcele, você adivinhou meu pensamento porque olha só próximo slide a gente vai falar da NL vamos entender quem é a NL? então vamos junto aqui moçada a NL é um partido de esquerda chamada Aliança Nacional Libertadora nesse período curtinho aí que vai de 33 quando foi permitido o surgimento dos partidos até 37 quando você tem o Estado Novo na verdade a NL é fechada antes por conta de um probleminha lá que a gente vai ver mais à frente que aí dentro da comunista mas enfim reunia comunistas, socialistas e simpatizantes das esquerdas em geral tá moçada? não tinha só comunista na NL não pelo amor de Deus, tá? tinha comunistas, tinha também socialistas tinha simplesmente pessoas de esquerda progressistas, tá bom? o grande líder agora respondendo a pergunta da vitória da NL era Luiz Carlos Prestes que era ao mesmo tempo presidente do PCB o Partido Comunista Brasileiro que foi recriado nessa época da NL e ele é um representante brasileiro no como interno que é aquela associação internacional é a terceira internacional comunista que se reunia lá em Moscou um representante comunista do mundo inteiro o representante brasileiro era Luiz Carlos Prestes Luiz Carlos Prestes ele tinha sido líder tenentista lá nos anos 20 quando ele vai lembra da coluna Prestes? quando ele vai pro exílio ele vai passar o exílio em Buenos Aires e lá em Buenos Aires ele conhece um cara que era da diretoria do Partido Comunista Argentino com muito amigo dele e tal e ali ele se converteu ao comunismo passou a ler ao Marx se apaixonou pela teoria marxista e aí em 1929 ele se muda pra União Soviética fica lá na União Soviética até 1934 quando ele volta pro Brasil ele fica 5 anos na União Soviética ele volta pro Brasil junto com um grupo de soviéticos em torno dele e tal já pra fazer uma pra tentar direcionar os rumos do Brasil pra quem ele acreditava traz ali a Olga Benari por exemplo aquela esposa dele e era uma judia alemã comunista radicada na União Soviética muito importante no Partido Comunista Soviético e tudo mais belezinha? aí ó Luiz Carlos Prestes líder da NL vamos lá eu falo isso devagar porque muito aluno confunde isso aqui então presta atenção que eu tô falando interpretação de texto ligado no modo 12 liga aí o sensor de interpretação de texto pra você não errar isso Luiz Carlos Prestes era comunista simples assim ele era a NL não era um partido comunista ela reunia além de comunistas socialistas e simpatizantes de outros grupos de esquerda que não comunistas apenas são coisas diferentes então a NL era liderada por um comunista mas nem todos os membros da NL eram comunistas ficou claro? vamos lá belezinha vamos pra frente vamos ver agora o outro partido nessa época a gente a pessoa podia ser presidente e pertencia a mais de um partido era o caso do Luiz Carlos Prestes ele era do PCB e também da NL aqui sim é verdade os membros do PCB eram comunistas professor? sim, verdade todos? pretende-se que sim igual a IB os membros da IB que ação integralista eram todos fascistas agora a NL não a NL algumas pessoas eram liberadas de esquerda mas conhecidas foram progressistas você tinha socialistas que é diferente do comunista além dos comunistas beleza moçada qual que era o outro lado dessa polarização extrema que o Brasil viveu nessa época o Brasil estava bastante polarizado de um lado você tinha um líder comunista do outro lado você tinha um líder fascista um de extrema esquerda um de extrema direita do outro lado você tinha esse aqui A e B ação integralista brasileira ação integralista brasileira era liderada por esse senhor aí Plínio Salgado que era escritor participou da Semana de Arte Moderna de 22 ele se inspirou muito no futurismo do Marinetti que era uma das vanguardas modernistas que entrou na formação do fascismo italiano ele viaja depois pra Itália se encanta com o fascismo de Benito Mussolini ele era um grande admirador de Benito Mussolini o líder fascista italiano e aí o que que acontece o fascismo diferentemente do comunismo você não pode importar o símbolo do fascismo tal qual ele se apresenta no país de origem por quê? porque uma das características do fascismo é ser ultranacionalista então se você importa os símbolos italianos e você começa e começa a idolatrar a Itália aqui no Brasil você não tá sendo ultranacionalista não faz nenhum sentido né gente é por isso que o fascismo em cada lugar que ele vai ele adapta para os símbolos nacionais por exemplo o fascismo quando ele foi importado pelos alemães eles tiveram que adaptar pra realidade alemã pras características alemãs e aí nós damos o nome de nazismo que é o fascismo alemão beleza? aqui no Brasil o fascismo trazido pelo Clínio Salgado vai ser adaptado pra realidade brasileira pros símbolos brasileiros então o fascismo brasileiro é chamado de integralismo tá bom? mas é o fascismo tá gente? as bases são as mesmas inclusive o lema do fascismo italiano que era o Benito Mussolini sempre gritava os fascistas italianos né eu acho a língua italiana muito bonita eu gosto de línguas né falo algumas e tal e aí o italiano eles falam cantando né e o Benito Mussolini e os fascistas italianos lá nos anos 20, nos anos 30 eles sempre falavam Deus, Pátria, Família né Deus, Pátria, Família o Benito Mussolini o Clínio Salgado trouxe isso pro Brasil ele só traduziu né então você vê que na verdade ele adapta pro Brasil mas é uma adaptação bem superficial porque a base mesmo é do fascismo italiano tá aqui é o Deus, Pátria, Família por exemplo no fascismo italiano o símbolo é o feixe vitório aqui no Brasil vai ser o sigma o símbolo do fascismo brasileiro do integralismo o sigma é o símbolo da somatória tá gente? enquanto no fascismo alemão é a suástica não é assim? agora esse lema Deus, Pátria, Família também era utilizado pelos nazistas também era utilizado pelo fascismo português né o professor Oliveira Salazar ele sempre falava Deus, Pátria, Família né era o lema do salazarismo que é o fascismo português era também o lema do fascismo espanhol que é do general Franco né então na verdade o fascismo ele nasce na Itália mas é uma das ideologias mais exportadas que o século XX conheceu compete aí até com o comunismo né que tem partido comunista no mundo inteiro e tinha fascistas no mundo inteiro só que cada lugar eles tinham que adaptar a sua realidade belezinha? eles eram ultranacionalistas eles eram anticomunistas fervorosos aliás uma das pedras angulares dos fascismos vou colocar no plural é o anticomunismo tá gente então assim o medo do comunismo faz com que muitas pessoas naquela época nos anos 30 aderissem ao ideário fascista tá bom? aqui isso aqui são mulheres integralistas né fascistas brasileiras na Avenida Paulista nos anos 30 fazendo aqui a saudação fascista né gente aqui são homens paulistanos Avenida Paulista nos anos 30 inclusive aqui eram os camisas negras camisas verdes na Itália eram os camisas negras que era uma milícia armada e uniformizada eles vestiam uma camisa preta botavam uma arma todos eles tinham comprar armas os fascistas eles queriam defender uma formação de milícias armadas e uniformizadas já na Alemanha vocês já devem ter estudado em história geral eram os SA os camisas pardas que era uma milícia uniformizada e armada a serviço de quem? do líder carismático tem essa característica também do fascismo gente os fascistas eles fazem um culto do líder carismático deles eles são personalistas e românticos são apaixonados ultraconservadores então assim na Itália eles idolatravam Benito Mussolini na Alemanha eles idolatravam Adolf Hitler e aqui no Brasil eles idolatravam Plínio Salgado na Itália eles chamavam o Mussolini de Dutsch na Alemanha o apelido que eles davam pro Hitler era Führer e aqui no Brasil o apelido que eles davam para o Plínio Salgado era líder Marceli perguntou por que eles tinham tanto medo do comunismo essa é uma pergunta fácil de fazer mas um pouquinho mais difícil de explicar especialmente no intensivo porque precisa de um tempinho maior porque demanda um pouco de sensibilidade humanística mas eu vou tentar resumir viu Marceli vamos ver se eu consigo se eu não conseguisse se eu procurava o seu site depois porque isso toma um tempinho mesmo dependendo do estado de compreensão das coisas é o seguinte a base de adesão dos fascistas na Itália depois na Alemanha aqui no Brasil os integralistas os salazaristas em Portugal os franquistas na Espanha eram as classes médias atenção nisso estou falando devagarinho para todo mundo incorporando para dar tempo de falar a classe A adere pouco ao fascismo porque o fascismo ele é muito intervencionista na economia e a classe A que são os magnados mesmo industriais muito ricos eles não gostam disso eles são mais liberais econômicos as classes C e D aliás a C e D não a D e E elas tem pouco a perder então em geral quando você vem com propostas sociais direitos trabalhistas políticas sociais promessa de uma casa própria enfim propostas sociais as classes D e E são mais favoráveis só que as classes B e C elas são em geral as classes mais conservadoras que tem viu Marcelo e demais e aí o medo do comunismo é porque eles pensam que os comunistas vão tomar o apartamentinho financiado deles o carrinho que eles estão pagando prestação essas coisinhas pequenininhas que eles têm mas que é uma conquista dura com as classes B e C por isso eles têm pavor gente classe B e classe C geralmente têm pavor mas medo não viu você falou medo palavra pequena eles têm pavor do comunismo já a classe A pensa assim se o país virar comunista eu pego meu dinheiro que tá na Suíça e vou pra Paris já as classes D e E pensa assim pior que tá no Fica então se o país virar comunista pode ser melhor pra mim e do integralismo aqui no Brasil eram as classes B e C que já estavam desiludidas com a democracia liberal mas que tinham muito medo do comunismo entendeu? tem outra coisa interessante gente que o não Marcelo eu não disse isso você tá acompanhando o que eu tô falando? eu falei que os ricos não estão nem ali se o país fica comunista ele pega o dinheiro dele pra outro país eu tô falando da classe B e C B e C não são ricos não Marcelo é classe média alta e classe média acompanha longe as classes B e C é mais difícil pra elas irem embora essa é a pergunta da Eduarda porque geralmente o que acontece classe B e C o cara por exemplo o que é classe B? o médico cirurgião que venceu 30 mil por mês isso é o que a gente chama de classe B o diploma dele não vale na Europa não vale nos Estados Unidos só vale aqui só que ele ganha 30 mil por mês ele se sente privilegiado então ele tem muito medo do comunismo eu tô sendo mais didático mas eu acho que vou depolar esse assunto eu acho que deu pra entender mais ou menos porque isso aqui já é uma análise sociológica isso é tema de uma palestra mas eu não quis deixar de pelo menos interjetar vocês nesse assunto agora o fato que eu já posso adiantar é as classes B e C são as mais favoráveis nos anos 30 eu nem tô falando dos dias de hoje tá gente nos anos 30 há adesão ao fascismo por conta de vários fatores que aí eu acho que pelo visto um cartaz imperialista daquela época né então você tinha essa dicotomia essa polarização nessa época moçadinha ANL versus AIB tranquilinho gente o que aconteceu em 35 nós temos uma tentativa de revolução comunista moçada liderada pelo Luís Carlos Prestes em parceria com a Alga Benário organizada pela ANL Aliança Nação Libertadora pelo PCB e com participação de muita gente do exército brasileiro e a chamada Intentona Comunista de novembro de 1935 acontece em alguns estados ao mesmo tempo a liderança do Luís Carlos Prestes e fracasso tá Luís Carlos Prestes acaba na cadeia ele e todas as lideranças comunistas inclusive a Alga Benário o Getúlio Vargas ele manda a Alga Benário que era judia alemã radicada na União Soviética ele manda ela lá pros nazistas lá pro Hitler e ela tava morrendo num campo de concentração aqui ó movimentos universitários em Pernambuco e no Rio Grande do Norte beleza aqui ó todo mundo sendo preso e tal moçada em 37 já começam a vir ali as candidaturas em 1937 gente o meu computador ele iniciou sozinho então tô entrando aqui se tiver alguma coisinha no chat deixa eu até interromper rapidinho deixa eu só ver se tem alguma coisinha no chat que vocês mandaram porque toda vez que tá acontecendo beleza vamos ver aqui Marcelo entendeu perfeitamente agora eu tô classificando a classificação típica da sociologia a gente fica tão pedante às vezes né que eu uso classe A classe B classe C classe D classe E então tá vou usar o termo do senso comum a classe média tinha medo dos pobres então a classe média tinha medo dos comunistas dividir os bens deles com os pobres a classe alta não tem esse medo a classe alta pensa meu dinheiro tá na Suíça tá em Nova York o que eu tô achando de classe A é banqueiro é gente que tem lá 100 milhões de reais 150 milhões de reais isso é classe A tá gente não é salariadozinho a classe B a classe B às vezes acha que é mais rico que o rico assim porque o cara é engenheiro ganha 40 mil por mês só que ele é engenheiro no Brasil o diploma dele não vale nos Estados Unidos então assim entendeu meu anjo ficou mais claro agora eu fico falando assim eu me sinto mal de estar falando de um jeito muito simplista porque você não tem uma mãe bem sofisticada então eu queria falar com o tempo em sala de aula eu tenho esse tempo mas aqui no intensivo a gente não tem esse tempo né gente então eu tenho que falar de um jeito meio vulgar né a classe média tem medo do comunismo tem eles tem medo de perder o apartamento financiado o carrinho que tá na garagem que eles lutaram muito então eles acham que o comunista vai lá vai botar três famílias dentro do apartamento dele mas vamos lá gente em 37 moçada nós temos um falso plano comunista que é o plano Cohen que foi desenvolvido por um capitão integralista para auxiliar Getúlio Vargas e os militares brasileiros a darem um golpe de Estado ó vamos lembrar aqui ó em 35 é uma tentativa verdadeira em 35 ou realmente uma tentativa liderada pelos comunistas Luiz Carlos Prestes e tudo mais só que eles foram todos pra cadeia gente a gente tentou conquistar um fracasso quando chega em 37 o que que acontece Getúlio Vargas não queria sair da cadeirinha aquele ele gostava do poder mais do que você gosta de Nutella entendeu e os militares estavam gostando do Getúlio lá também eles eram aliados do Getúlio então por que eles armaram vamos dar um golpe de Estado mas pro povo ficar passivo não se revoltar contra o golpe de Estado eles inventaram uma ideia de um plano comunista que era um plano falso é o chamado plano Cohen é um falso plano comunista olha só e aí isso paralisa especialmente as classes médias Marcelo e demais porque o povo morre de medo do comunismo as classes B e C então o povo fala meu Deus os comunistas e aí o Getúlio falou o seguinte olha é melhor é melhor uma ditadura do que o comunismo gente essa história de eu vou implantar uma ditadura pra evitar uma ditadura comunista essa cartada falsa essa lábia já foi usada duas vezes na história do Brasil em 37 e 64 tá em 37 eles falaram ó plano comunista foi descoberto foi descoberto então a gente vai infelizmente eu te atralizo a situação imagino o Vargas nem gosto do poder infelizmente eu vou ter que ser ditador porque senão os comunistas eles inventaram isso e o pior de tudo o povo na época não sabia gente se era verdade ou mentira porque o exército as forças armadas eles endossaram então o povo liga os jornais vinha lá o comandante das forças armadas o Getúlio Vargas que então era presidente da república todo falante tinha achado um plano comunista gente tudo fake news tudo botaria criada pra pros caras plantarem um golpe de estado aí ó aí nós temos o início da ditadura o Getúlio Vargas suspende a constituição implanta uma constituição autoritária que é chamada de polaca a constituição autoritária de 1937 era chamada de polaca porque era inspirada na constituição autoritária polonesa dessa época e começa a ditadura do estado novo isso aqui ó estado novo varguista beleza que vai de 1937 a 1935 vamos junto aqui ó ele implanta uma constituição autoritária que era polaca inspirada na constituição autoritária da Polônia polaca gente é uma expressão pejorativa atribuída aos poloneses tá aí ó ela foi otorgada ela foi imposta ela era autoritária e centralizadora tá gente tanto que os estados perdem sua autonomia ela é Vargas nomeia interventores nos estados novamente fecha as assembleias legislativas fecha o congresso autoritária os integralistas lembram dos integralistas eles participaram do golpe de 1937 inclusive quem fez o quem fez o o falso plano Corre esse plano fake news aqui ó que deixou as pessoas paralisadas com medo do comunismo e aí aceitou a ditadura facina foi um capitão integralista um capitão do exército que era também fascista era integralista chamado Olímpio Morão Filho capitão do exército e o que que acontece o que que os integralistas ganhariam com isso o Plínio Salgado achava de ser ministro da educação e o Plínio Salgado achava que por meio da educação ele ia doutrinar uma geração integralista então ele queria modificar o ensino público brasileiro pra ensinar a doutrina fascista nas escolas a doutrina integralista entendeu só que aí quando Getúlio assuma o poder ele não entrega nenhum ministério ao Plínio Salgado aí foi quando os integralistas pegam em armas e tentam dar um golpe de estado tomar o poder é o levante integralista de maio de 1978 e vai todo mundo pra cadeia também isso acho interessante do Vargas você lembra que tinha o Luiz Carlos Prestes comunista e você tinha o Plínio Salgado fascista pronto, tá os dois na cadeia beleza? aí ó levante integralista beleza? eu coloquei aqui um resuminho mas basicamente foi isso o Plínio Salgado esperava ser ministro da educação não foi e aí eles vão tentam prender o golpe e tudo mais e fracassam né gente vai todo mundo pra cadeia aqui ó faltaram Guanabara para tomar conta do Brasil dominados os integralistas que tentaram implantar o terror na cidade nessa madrugada de burro o Sara deixa eu abrir aqui o chat porque eu vi que tem perguntas alguém perguntou se o Vargas era de direita é mas ele não era fascista né o Plínio Salgado era fascista tá bom? então e outra coisa enganam-se os que pensam que o Getúlio e outros políticos eles tomam suas decisões baseando-se em ideologia política ah que ele é de direita eu sou direita então sou amiguinho dele não é muito mais disputa de poder o Plínio Salgado queria o poder o Getúlio queria o poder o Plínio Salgado era uma pedra no sapato do Getúlio vou dar cabo desse cara pronto vou pra cadeia entendeu Giovana? mas vamos lá aí o que que acontece o departamento de imprensa e propaganda e outra coisa Giovana o Getúlio não era exatamente porque você fala que ele era direito ou esquerda vocês sabem que essa divisão é difícil né você tem que por exemplo depois vai surgir um partido getulista lá no período democrático chamado PDB o Partido Trabalhista Brasileiro que a gente fala que é a esquerda do varguismo vinculada à legislação trabalhista aos sindicatos às conquistas dos trabalhadores porque tudo isso acontece no governo do Vargas então você tem a esquerda do varguismo também não é complicado falar que o Getúlio era assim categoricamente direito ele tinha algumas posturas de direita e algumas posturas de esquerda o Vargas era o Vargas tá bom? vamos lá meu amigo aqui ó departamento de imprensa e propaganda uma coisa criada lá no Estado Novo que é o departamento de imprensa e propaganda ele tinha rádio ele tinha ele fabricava filmes ele tinha um monte de coisa pra tentar exaltar o regime que era a ditadura do Estado Novo e a própria pessoa de Getúlio Vargas é o DIP departamento de imprensa e propaganda então assim cada filme que a pessoa ia assistir antes do filme passava lá o cine jornal brasileiro que era uma uma coisa que era fabricada pelo Estado exaltando o regime e exaltando a pessoa de Vargas às sete horas da noite que era o horário nove que as pessoas estavam na frente do rádio você tinha a voz do Brasil não é a hora do Brasil que depois em 45 minutos não era a voz do Brasil em que você tinha um programa de rádio de cadeia nacional que exaltava o regime de Getúlio Vargas e você tinha também a censura censura prévia o departamento de imprensa e propaganda censurava os jornais e toda a produção cultural tá bom? aí ó então o DIP o departamento de imprensa e propaganda além da censura eles também faziam cooptação de artistas na rádio nacional que era uma rádio estatal você tinha os artistas mais impagos do Brasil e eles eram na prática no funcionário público gente tinha a rádio nacional era do Brasil o cine jornal brasileiro aqui ó departamento de imprensa e propaganda antes de começar o filminho no cinema um pouquinho que eu ouvia essa lavagenzinha cerebral aí falando bem do regime ele tinha incluído para as crianças nas escolas crianças não crianças e adolescentes adolescentes recebiam outro caderninho com a figura do Vargas também então nas escolas eu recebi esse caderninho as crianças e tudo mais escrito aqui ó a carinha do Vargas escrito crianças a nação espera de você blá 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 então eles tinham toda uma doutrinação na escola tinha uma matéria gente com duas aulas por semana chama aqui ó olha quem fazia isso nessa mesma época lá na Alemanha distribui um caderninho com a foto do Führer Kinder Waswicht ihr von Führer que significa crianças Kinder é criança então tem o Kinder ouro o ovinho das crianças então Kinder crianças Waswicht e von Führer conheçam o seu líder o seu Führer ah mas você tá falando que Getúlio era fascista não eu tô dizendo que ele tinha influência do fascismo são duas coisas diferentes ele tem influência do fascismo na legislação trabalhista que ele pega ele se inspira na legislação trabalhista da Carta de Lavor do Mussolini de 27 ele se inspira na legislação sindical do Mussolini também tá e ele se inspira especialmente no Goebbels Goebbels gente é o ministro da propaganda nazista que é um gênio das comunicações infelizmente eu como judeu fico muito triste que tivesse um gênio do mal das comunicações a serviço daquele fascínora e as ações do Goebbels foram emuladas são um jeito chique de falar imitadas ou adaptadas para o regime do Estado Novo pelo DIP tá gente aqui você sabe na escola o povo tinha essa matéria Catecismo Cíclico do Brasil Novo que tinha umas partezinhas que ensinava os hinos as bandeiras os símbolos nacionais só que também tinha doutrinação ensinando os meninos a adorar a ditadura do Estado Novo e a figura do Vargas aqui ó a hora do Brasil o rádio o rádio nacional que eu falei pra vocês e você tinha celebrações no dia 1 de maio que na prática eram verdadeiras celebrações da figura do Vargas e nessa época o Vargas passou a ser chamado de pai dos pobres por quê? porque todos os anos no dia do trabalho 1 de maio ele fazia uma grande festa no maior estágio do Brasil naquela época que era o estágio do Básco da Gama no São de Emário transmitido pro Brasil inteiro pela rádio nacional em que ele anunciava um direito trabalhista então as pessoas os trabalhadores brasileiros ficavam esperando igual crianças esperando Papai Noel falavam ai o que vai dizer esse ano bom velhinho o que vai dizer agora vocês tem o direito a férias de 30 dias remuneradas todos os anos no outro ano agora vocês tem o direito a fim de semana remunerado agora vocês tem o direito a carga horária de 8 horas enfim então essa legislação trabalhista o Vargas era elogiado e criticado por ela por um lado ele implantou uma legislação trabalhista no Brasil coisa que não existia por isso era elogiado por outro lado ele é criticado pela maneira como ele fez isso ele fez isso de um jeito bastante maquiavélico pra angaiar apoio submissão mesmo dos trabalhadores brasileiros ele fez os trabalhadores acreditarem que eles estavam recebendo presentinhos de um líder bonzinho do bom coração ou seja teve um caráter de desmobilização das lutas dos trabalhadores olha professor mas como é que deveria ter sido então deveria ter sido colocado como conquistas dos trabalhadores e não como um presentinho de um bom velhinho tá então tem isso aí ó olha como é que era o dia do trabalho gente se fosse trabalhador mesmo por que que eles estão carregando essas placas do injetor desse tamanho então o dia de primeiro de maio a gente se converteu numa ode à figura de Vargas num culto à personalidade do Vargas aqui olha aqui banguia organização operária saúde do presidente Vargas esse é o discurso de primeiro de maio ele sempre falava trabalhadores do Brasil e o Brasil inteiro gente os trabalhadores assalariados esperando o ladinho do radinho ali pra saber o que eles iam ter de conquista trabalhista aquele ano gente então isso foi desmobilizando e foi criando todo um culto à personalidade do Vargas também em 1943 ele pega toda essa legislação trabalhista e forma um código trabalhista a chamada CLT Consolidação das Leis do Trabalho de 1943 que está em vigor até os dias de hoje com algumas modificações tá bom gente carteira de trabalho uma coisa implantada nessa época ele criou o DASP também gente que era pra aperfeiçoar pra modernizar o serviço público brasileiro o serviço público brasileiro é todo escolhido na base da indicação política e não era profissional armador ele era de péssima qualidade e ele criou o DASP pra tentar modernizar o serviço público é um fracasso gente o serviço público brasileiro até hoje ele é um dos menos profissionalizados do ocidente tem muito cargo de indicação política ainda pouco profissionalizado mas ele tentou foi o início tanto que surgem os primeiros concursos públicos aqui no Brasil pra suprir o funcionalismo público o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial isso aqui é interessante gente o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial enviou tropas a Força Petitucional Brasileira e a Força Aérea Brasileira pra lutar na Itália no cenário italiano junto com as tropas estadunidenses beleza inclusive aqui ó a política externa do Vargas nessa época isso é importante ele cai muito em prova em 37 o Vargas tinha uma postura internacional que é chamada de equidistância pragmática equi igual distância pragmática pra obter alguns objetivos tá ele ficava ali gente se dizendo ele dizia até 1941 quando ele declara apoio aos Estados Unidos na guerra aos aliados né ele tava ali ó meio que um isentão ele dá uma piscadelinha pras tropas do eixo ali pro Hitler uma piscadelinha pros Estados Unidos por quê? ele sabia que no final das contas ele ia ter que ficar do lado dos Estados Unidos por uma questão de hemisfério geográfica geopolítica mas ele queria vender caro esse apoio e conseguiu gente tanto que quando ele vai declarar apoio aos Estados Unidos em 1941 ele vem de caro isso ele consegue dos Estados Unidos um reaparelhamento completo das nossas forças armadas com dinheiro tecnologia e armas estadunidenses outra coisa que ele consegue em 1941 é dinheiro e tecnologia pra criar a primeira siderúrgica nacional de grande porte que é uma coisa extremamente cara difícil e necessária pro Brasil avançar na sua industrialização é a CSN com polícia siderúrgica nacional que é construída no Brasil com dinheiro e tecnologia dos Estados Unidos ou seja ele meio que valorizou o passe né só que em 1941 ele declara apoio aos Estados Unidos inclusive toma partido dos aliados parte do exército brasileiro gente não gosta isso aparece em prova também porque você tinha oficiais militares brasileiros que eram chamados germanófilos isto é favoráveis a uma aproximação do Brasil com a Alemanha pois é pois é porque professor eles eram nazistas esses generais brasileiros não não é isso é porque a Alemanha ela era mais fácil de fornecer material bélico sensível arma bruta mesmo sabe os americanos ficaram ali até hoje eles ficam segurando ouro entendeu os alemães eles eram favoráveis a fazer alianças militares que fornecessem armas de alto porte tudo mais então vários militares brasileiros eram favoráveis a aproximação com a Alemanha em vez de ser favorável a aproximação com os Estados Unidos então quando Getúlio declara apoio aos Estados Unidos isso gerou um incômodo em parte dos oficiais brasileiros tá é exatamente precisa muito modernizar o serviço público brasileiro profissionalizar modernizar aperfeiçoar aqui gente os pracinhas brasileiros a força espetacular brasileira são 25 mil soldados lutaram na Itália foram muito importantes ali na cidade de Montese na tomada do Monte Castelo o lema deles era a cobra vai fumar aqui ó a cobrinha fumando os soldados americanos gente eu falo americano que estadunidense acaba a língua tá vocês estão entendendo os soldados americanos eles chamavam os soldados brasileiros de smoking snakes os cobras fumantes força aérea brasileira o lema era senta-pua um aviãozinho brasileiro vamos lá gente nessa época esse cara que eu tô passando o cursor na frente tá carinho dele aqui ó se chama Franklin Delano Roosevelt era o presidente dos Estados Unidos da América e ele veio fazer uma visita oficial ao Brasil ele promove nessa época nos anos 40 uma aproximação com o Brasil gente em nível político econômico e cultural é uma política externa nova empreendida pelo Roosevelt chamada política de boa vizinhança tá e como o Brasil quer uma política nova com a América do Sul política de boa vizinhança o Roosevelt ele promove a aproximação dos Estados Unidos com a América do Sul claro que não faz isso porque é bonzinho nem porque gosta dos nossos olhos faz isso porque é interessante para os interesses de autolíticos norte-americanos uma das coisas que era interessante pra eles por exemplo é o fornecimento de materiais raros e sensíveis que o Brasil tinha nessa época como por exemplo a borracha importante para as forças armadas americanas no esporte de guerra e também eles precisavam construir uma base naval em Natal que fica na saliência nordestina nessa época a gente não existia combustível nuclear propulsão nuclear então os navios eles eram limitados pelo seu tanque de combustível que era diesel então pra você ter um bom o diâmetro da navegação você tinha que medir o tempo que você leva pra ir e voltar com aquele tanto de combustível é aí que Natal nossa gente é uma cidade linda maravilhosa saudade Natal é uma cidade estratégica no Atlântico Norte que fica bem no meio do Atlântico Norte é por isso que os estadunidenses fizeram um acordo com os estadunidenses com o Getúlio Vargas pra criar a base natal base naval estadunidense de Natal beleza aí que ele vai visitar inclusive ele contou piada o Getúlio Vargas apareceu na lista time nessa época o Getúlio Vargas as Americans we are strong como americanos nós somos partes você sabe em 45 nós temos o retorno dos pracinhas pracinhas gente deu aos militares pra lutar na Itália na segunda guerra mundial a volta dos pracinhas trouxe consigo um movimento que se mostrou insuperável que foi a luta pela redemocratização do Brasil por quê? a volta dos pracinhas isso foi uma contradição eles estavam na Itália lutando contra uma ditadura que é a ditadura fascista de Benito Mussolini e também lutando contra o nazismo dos alemães que estavam lá na Itália também voltam pro Brasil e aqui a gente tem uma ditadura que é a ditadura do Estado Novo fazendo sentido é por isso que você vai ter os intelectuais os artistas os formadores de opinião as classes médias e os militares inclusive as forças armadas chegando à conclusão que era a hora de democratizar e pressionando Getúlio Vargas para redemocratizar o Getúlio percebeu que não tinha como segurar essa onda e ele passa o processo de redemocratização em 1915 gente, isso aqui é a foto dos pracinhas em 1917 essa foto é de 1917 já estão bem velhinhos, né? eles estão condecorados em três países no Brasil, na Itália e nos Estados Unidos, tá? gostava? em 1945 o processo de redemocratização surgem os partidos porque na ditadura não podia ter partido, né? de 1977 até 1945 agora que vai redemocratizar a primeira coisa que o Vargas faz é tá liberado, cria partido marca a data das eleições e começa, né? solta os pesos políticos Luiz Carlos Prestes é solto o Plínio Salgado é solto inclusive o Luiz Carlos Prestes volta pra política com tudo ele volta arrasando o Plínio Salgado ele cai no ostracismo por um motivo simples, gente quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a aliança entre os Estados Unidos a União Soviética, o Brasil então assim, os comunistas foram vitoriosos na Segunda Guerra Mundial então em 1945 os comunistas aqui no Brasil quando saem da cadeira o Luiz Carlos Prestes sai com tudo os caras saem assim com muito prestígio com muita coisa toda tanto que ele vai ser eleito senador o PCD fica em terceiro lugar nas eleições presidenciais de 45 tinha uma bancada de deputados federais grandes que são eleitos em 45, tá? deixa eu até mostrar aqui deixa eu ver o PCD e tal se não me engano eles elegeram 16 deputados federais inclusive deputados muito populares assim como Jorge Amado o grande escritor Jorge Amado que foi eleito no deputado federal em 45 pelo Partido Comunista Brasileiro o Garciliano Ramos outro escritor muito prestigiado então tava bombando já o Plínio Salgado, gente representava o lado derrotado na Segunda Guerra Mundial ele era o fascista e os fascistas foram derrotados na Segunda Guerra Mundial desculpa, gente quando fala de fascismo eu não sou neutro pelo contrato, tá? graças a Deus o Plínio Salgado não teve prestígio na parte de 25 felizmente vamos, sabe? então você tem aí alguns partidos surgindo o PTB e o PSD são os partidos varguistas, gente o PTB é o partido do carnalismo varguista tá ligado ali a CLT todo aquele hype, né? toda aquela fana que o Getúlio criou em torno da legislação carnalhista os sindicatos pela lei que são os sindicatos oficiais tá? CLT e tudo mais o PSD é um partido mais da direita varguista ligado aos antigos os interventores estaduais aqui em Goiás o líder do PSD era o Pedro Lúcio Teixeira por exemplo e tal e você tem um partido que surge nessa época, gente muito importante pra entender o período posterior que é o partido de direito é o partido da UDN União Democrática Nacional nesse caso eles não são de extrema direita a UDN eles não eram fascistas como os integralistas não, tipo algum eles eram conservadores nos costumes liberais na economia e extremamente antivarguistas era o partido da direita do antivarguismo conservadores a UDN União Democrática Nacional tá? e você vai ter a recriação também do PCB tudo isso em 45 preparando pra redemocratização então você tem PTB PSD, UDN PCB aqui é o UDN o partido antivarguista vai dar muito que falar a gente vai falar muito deles ainda PCB é criado e aí moçada começam as manifestações nas ruas dos getulistas que tinha uma galera getulista sete anos, oito anos aliás o departamento de imprensa e propaganda fazendo culto promovendo o culto a personalidade de Getúlio Vargas funcionou? lógico que funcionou, gente então surgiu todo um grupo de getulistas de pessoas que queriam que o Vargas continuasse no poder e aí essa galera começa uma campanha várias manifestações no Brasil inteiro uma campanha chamada queremismo porque foi baseada na frase queremos Getúlio e isso pegou muito mal junto aos militares os intelectuais os liberais as pessoas falam meu Deus gente o Getúlio vai querer de novo aliás, olha essa frase aqui nós queremos Getúlio com ou sem constituinte eita essa é uma característica do personalismo, né moçada o personalismo é o culto da personalidade as pessoas preferem adorar uma personalidade do que a constituição os direitos, valores então pega muito mal com os militares os militares promovem uma intervenção militar pra retirar o Vargas do poder e proibir eles que se candidatam à presidência olha que coisa então você vai ter o Vargas renunciando por livre e espontânea pressão nessa intervenção militar de outubro de 45 os militares eles entregam o comando do país nas mãos do presidente da STF que é o ministro José Linhares que é o presidente do Supremo Tribunal Federal pra governar aí esses quatro meses que faltavam outubro, novembro, dezembro isso, esses quatro meses que faltavam entre as eleições e a próxima do próximo presidente tá bom? e o Vargas é proibido de se candidatar à presidência ele se candidata a senador e acaba ganhando ele vê a senador pelo Rio Grande do Sul mas nem aparece no Senado essa comandata é de cinco anos aí, gente a gente tá usando todo o tempo é muita matéria, né? mas dá tempo vamos lá moçada, aqui ó então você tinha esses dois grandes candidatos aqui nas eleições de 45 general Eurídio Gaspar Dutra candidato inclusive pra um partido guardista que é o PSD e do outro lado o Brigadeiro Eduardo Gomes pela UDN gente, deixa eu até explicar Brigadeiro, professor que delícia, né? gente, é porque Brigadeiro é uma patente da Força Aérea aliás, nessa época dele é a mais alta patente é o general da aeronáutica é o Brigadeiro de Brigada só que acontece o seguinte ele não tinha dinheiro pra fazer campanha as esposas chamam-se Liga das Mulheres Udenistas começaram a vender um docinho que era chamado simplesmente de bombom com o Santinho com o número do Brigadeiro Eduardo Gomes pra levantar fundos pra campanha dele e o doce fez nosso raço acabou as eleições ele perdeu as eleições mas o doce tá até hoje entre nós e o pessoal chamava de doce do Brigadeiro porque foram as eleições de 45 consagraram aquele doce que era chamado de bombom como o bombom brigadeiro ou o doce do Brigadeiro tá bom? e aí moçada aí gente o Brigadeiro perde as eleições perdeu as eleições se a coisa do doce é porque eles vendiam as Mulheres Udenistas vendiam um docinho pra levantar fundos pra campanha dele e acabou que o doce já mais famoso é patente da aeronáutica o pessoal fala Brigadeiro pensa só no doce esquece que Brigadeiro vem de Brigada uma coisa pesada é armas genial de Brigada Brigadeiro moçada o PTB acabou apoiando o Eurica Svair Dutra e o Dutra é eleito presidente da República aí ele toma posse aí eu tomo posse como presidente da República beleza gente agora eu vou falar um pouquinho de economia e de cultura pra encerrar esse período na economia moçada o Vargas tem que dar com a crise de 29 depressão como é que ele faz? aqui no Brasil ele faz um negócio chamado política de defesa do café ele compra o café que tava sobrando que tava nos estoques porque a saca do café cai de 80 dólares pra 3 dólares é uma coisa absurda porque os Estados Unidos era o nosso maior comprador de café e mais de 60% da nossa pauta de exportações era café então o Vargas faz isso porque ele acreditava eu não vou discutir desses lágrimas dele não porque eu tenho nem tempo aqui mas ele acreditava que se os cafeicultores quebrassem o Brasil quebrassem então ele compra esse café era muito café a gente acabou tendo que queimar boa parte do café nessa época o Nescafé surgiu por causa disso os brasileiros procuraram a Nestléia pra tentar não precisar queimar o café transformar o café em café solúvel mas acabaram inventando lá em 37 a visão de uma economista clássica que aparece nos estulares é que a defesa do café do Vargas promulga a manutenção da renda ao mesmo tempo que tinha o deslocamento do centro dinâmico porque os cafeicultores agora passaram a investir em indústria é um negócio do futuro e de fato nessa época você tem um aumento vertiginoso da industrialização do Brasil olha a produção industrial anualizada de 33 a 39 a indústria brasileira cresceu nesse período mais de 11% ao ano enquanto a produção agrícola de exportação que inclui o café que na década de 20 era 7 mil por cento ao ano ele vai plantar uma nova moeda que é o Cruzeiro substituindo lá os mil reais isso aqui eu não vou explicar não porque eu não quero pra vocês gente, o Brasil saiu da crise de 29 mais rápido que os Estados Unidos o Real GDP é Gross Master Product que é PIB, produto interno bruto os Estados Unidos saiu da crise de 29 a partir de 36 a partir de 33 mas saiu mesmo em 36 o Brasil em 32 já estava crescendo quase 100% o Céus Furtado atribui isso à política de defesa do café que manteve a renda não deixou a petecacaca beleza? outra coisa que o Vargas faz nessa época ele cria as primeiras empresas estatais a CSN a primeira cirurgia de porte inclusive a primeira usina duas empresas hoje são privatizadas elas foram privatizadas nos anos 90 no governo Fernando Henrique Cardoso elas ainda existem como empresas privadas agora cultura e sociedade o último top gente, foi um período de muita aproximação do Brasil com os Estados Unidos e foi um período em que o samba foi adotado pelo Getúlio Vargas como símbolo nacional na primeira república o samba era visto como uma coisa de malandro da periferia como diz os franqueiros hoje em dia não é som de preto de favelado mas quando toca ninguém fica parado então era um som muito discriminado mas a burguesadinha adorava botar um sambinha mas era mal visto o Vargas ele vai trazer o samba como símbolo nacional então ele vai instrumentalizar o samba como símbolo da sua época do seu governo só que pra isso ele exigia que fosse uma letra que não falasse de criminalidade da pobreza nem daquilo que ele chamava de vulgaridade tinha que falar bem do Brasil e das belezas nacionais surgiu o chamado samba e exaltação deixa eu mostrar pra vocês aqui aí ele criou os concursos de escola de samba do Brasil em que o enredo tem que falar só de coisa bonita do Brasil não pode falar da favela não pode falar da realidade nacional aí surge o samba e exaltação por exemplo a aquarela do Brasil desse músico erudito que é aí Barroso eu comecei aula hoje com essa música que exalta as belezas nacionais Brasil, meu Brasil brasileiro meu mulato em zoneiro um artista brasileiro naquela época era a Carmen Miranda ela vai pros Estados Unidos fica quase 10 anos sendo artista mais bem paga dos Estados Unidos ela vira uma febre uma sensação dos Estados Unidos o Walt Disney vem pro Brasil pra fazer um filme aqui no Brasil que é chamado Salud aos Amigos ou Alô Amigos ele viu o primeiro personagem não estadunidense dele que é o Joe Carioca que é o Zé Carioca que recebe o Pato Donald com roupinha de marinheiro e tal, enfim foi a era do rádio todo mundo nessa época acompanhava o rádio TV no Brasil nos anos 60 então o pessoal viu o rádio aquela coisa reporteraço pra saber as notícias departamento de propaganda e é isso terminamos a parte teórica na próxima aula nós falamos aí das questões começamos falando das questões e já entramos no próximo período temos uma perguntinha aqui da Vitória eu vou responder a perguntinha da Vitória e encerra a aula a CSN e a Vale foram criadas em qual período do Rio Grande do Vargas? no Estado Novo meu anjo, quer ver? deixa eu mostrar aqui pra você a CSN ela foi criada em 1942 no Estado Novo de 37 a 45 e a Vale do Rio Doce foi criada em 1943 então respectivamente 42 e 43 Vitória entendeu? eu coloquei aqui no resuminho extrematizado deixa eu ver se eu mostro aqui pra você aqui ó CSN a CSN é de 41 a usina de volta redonda que é no início de 42 e a companhia Vale do Rio Doce é de 42 belezinha? não deixa a gente pegar esse resuminho pra vocês foi lindo beijo pra vocês e até a próxima aula tchau tchau valeu gente até mais